E aí pessoal, Thiago aqui de novo no canal, hoje eu quero mostrar esse conjunto de filtros NDs mais polarizador feito pela PGY Tech para câmera DJI Osmo Action. Eu quero mostrar na prática os resultados obtidos com esses filtros aqui na frente da Osmo Action, nós vamos conseguir manter o shutter speed o dobro do frame rate, vamos conseguir manter o motion blur natural para ter uma imagem mais natural, mais cinematográfica, eu quero mostrar a qualidade desses filtros aqui e o que nós vamos obter de imagem com eles na Osmo Action. Se você está interessado, então fica ligado. Pessoal, eu não vou fazer o unboxing detalhado aqui, vamos direto para o casezinho aqui onde vem os filtros, muito bem feito aqui pela PGY Tech, muito bacana, eles são imantados, fica bem fixo um no outro, e para você chegar nos filtros, você aperta esse botão aqui, sai a tampa, você coloca ela na parte de trás, imantada também, você não perde a tampa por aí. Cada caixinha dessa vem dois filtros NDs mais polarizador, vem o ND PL 8, 16, 32 e 64, são os que a gente mais vai utilizar mesmo, perfeita essa combinação então, nesse kit aqui da PGY Tech. E olha só que bacana como é o filtro, muito bem acabado, muito legal, a parte de dentro é toda emborrachada com os frisos, e eu vou mostrar como que faz para colocar na Osmo Action, olha que moleza. Pronto, você coloca, aperta na frente da lente, você não precisa atarrachar, tirar nenhuma lente aqui da Osmo Action, você vai colocar na frente do conjuntinho aqui, e está perfeito, só isso, muito simples, fica bem encaixado, e para ter o efeito polarizador, você vai girar esse círculo aqui, e vai olhando na telinha da Osmo Action, e vai admirando ali, a saturação aumentando dessas partes onde tinha reflexo, vai retirar o reflexo, e vai aumentar um pouquinho a saturação. Então é bem legal quando os filtros NDs vêm polarizador junto com ele. Eu vou mostrar agora a configuração da Osmo Action, como que a gente vai deixar ela agora, já que a gente tem os filtros NDs, para ficar sempre perfeito o Motion Blur, e aí nós vamos variando o filtro ND de acordo com a intensidade da luminosidade aí do dia. Se estiver muito claro, nós vamos partir já direto para o 16, 32, às vezes até o 64, e se tiver um dia mais nublado, você coloca aí o 8, talvez já resolva o problema. É muito fácil, vou mostrar para vocês agora como é que fica essa configuração. Pessoal, vamos lá, para a configuração que a gente deve usar para a Osmo Action com os filtros NDs, é o seguinte, em primeiro lugar, você coloca a resolução, você pode escolher 2.7K, ou 4K, 24 frames por segundo. Eu, particularmente, estou usando 2.7K, porque eu acho a qualidade melhor da Osmo Action em 2.7K que em 4K. E aí você escolhe 24 frames por segundo, que é o natural aí, é o mais cinematográfico. Você pode deixar o Rocksteady ligado para ter uma estabilização. E é isso. Agora, na parte da câmera, você vai em ISO e sempre ISO 100. É a menor ISO, é a forma que a Osmo Action vai filmar da melhor maneira possível. E o Shutter Speed em 50. Está aqui o segredo, nunca alterar o Shutter Speed para mais que 50, quando você usa o Frame Rate em 24. Porque você está usando 24 frames por segundo, você precisa do dobro, que é 48. Como não tem 48, vai o 50, que é o mais próximo disso. E está aí pronto. Agora você vai ter o Motion Blue Natural com a DJI Osmo Action, se você filmar sempre dessa forma. Se inscreva no canal. Pessoal, vou usar o exemplo clássico do Tchauzinho para demonstrar o Shutter Speed da forma correta e errada. Primeiro take foi filmado de forma automática. O Shutter Speed está muito alto e não fica nada natural esse Tchau. Dá uma olhada que horror. Nesse segundo take, o Shutter Speed usei em 50, 24 frames por segundo, graças ao filtro ND. Então ficou correto, ficou natural. Essa é a maneira que a gente enxerga de forma real, se tivesse vendo um Tchau na nossa frente. Lado a lado, lado esquerdo totalmente não natural, lado direito perfeito por causa do Motion Blur. Isso graças ao filtro ND que está na frente da lente, eu pude colocar o Shutter Speed bem baixo em 50, que é o correto mesmo no dia claro como esse. Pessoal, então tá aí, esses foram os filtros NDs mais polarizador da PGY Tech para DJI Osmo Action. Eu espero que com as imagens tenha ficado claro para que se usa filtros NDs também em Action Camps, como em qualquer outra câmera. E se você curte conteúdos como esse, se inscreva no canal, curta esse vídeo e até o próximo. Até mais!